Essa semana eu trouxe uma indicação, onde fazendo as inspeções, visitando as escolas, vi que muitas delas não têm aquelas coberturas do portão até as salas. Em tempos chuvosos, muitas crianças ficam, às vezes se molham até chegar às salas. Peço à prefeita que olhe com carinho, o carinho de sempre que olha pelo povo de Conceição do Jacuípe, e que peço também a colaboração dos meus colegas vereadores, o apoio, que essa minha indicação seja aprovada. Está chegando aí a Semana Santa, sexta-feira santa, que estejamos em paz. Com nossas famílias, amigos, e que possamos ter paz. Essas são minhas palavras. E hoje quero mandar um abraço para o seu Zé Linho, ex-vereador dessa casa, seu Benedito, seu Franco, a todo o pessoal aí da tribo, pessoal do Otizeiro, da Cajá, dona Célia, dona Tó, e a todos que nos escutam nesse momento. Em especial, minha mãe e minha família, meu esposo, minhas filhas. E obrigado por tudo. Que a paz reine nessa casa.